Vitória mais atualizada Se tá rolando um comentário que não tava me chamando Da gente se divertida, da gente rolando Tá ligado aqui, aqui, também que olha a atenção Eu quero do primeiro ar, vendo minha paixão Basta pra nós viver, pode ser pra eu fuder Hoje eu quero você, mas me satisfazer No teu jeito que eu me amar, no teu quarto eu jogo um ralo Sempre quero de palmação, sempre quero de palmação Eu gosto, eu vou jogar um ralo E agora você, mas me satisfazer Eu gosto, eu gosto, eu consumo, eu só está rolando Ele conhe Judah mais sheet Eu quero dizer que são raras Eu gosto, eu gosto, eu acho, eu tenho Eu gosto, eu quero feel Bora, por favor, quer sei Mosa, me inspiram aqui pra mim Quem quer ir, todo eu vá querer sorrisse, afirma Tá rolando o comentário, ela tá me chamando A gente se divertindo, a gente se rolando Tá ligado o cobrinho, eu vou dar a impressão Eu quero que ela vá valendo meu paixão Paga pra nós de ver, pode ser pra...